Festa de Santa Terezinha 2017 Maria vem com Santa Terezinha Dê a nova chuva de rosa sobre a nossa paróquia Vida de Santa Terezinha no dia 28 a 30 de setembro Com isso às 19h No dia 15 a final minha remédia com sorteio de rio Festa de Santa Terezinha Grande Processão Fim disso a saída da matriz do divino No dia 1º de outubro às 18h Em direção ao aquário do Terminal 12 Venha você também receber esta chuva de rosa